Em maio de 2021, um agricultor de Jiruá, no Rio Grande do Sul, teve que esvaziar a barragem da fazenda por conta de um vazamento em um dos canos de irrigação. Ao esvaziar a barragem, o produtor se deparou com centenas de carpas gigantes, pesando em média 10 quilos cada. Uma delas chegou a pesar 58 quilos. O jeito foi chamar a vizinhança para pegar o máximo de peixes que podiam. Para o galinho começar a pegar aqui na febrada. Ele já vai ficar ali, nem tira para fora. Gata tração. E foi. Esse aqui chegou com uma caminhonete amarrotada e rebaixada e foi peixe que não acabava mais. O Neide conta que há uma década e meia colocou 20 mil avelinos no açude. Era uma barragem antiga, mas ela não imaginava que tinha tanto peixe assim, principalmente desse tamanho. Pelo visto, não era costume pescar nessa barragem e até mesmo o dono não sabia da existência das carpas. O dono da barragem disse que precisou retirar 30% dos peixes. A maior parte era das espécies carpa capim, carpa ungara e carpa cabeça gigante. Apesar de não ter pesado ou contado, ele estima que cerca de 6 toneladas tinham sido retiradas. Próprios para o consumo, o pescado foi distribuído entre amigos, vizinhos e familiares do agricultor. Nesse vídeo podemos ver que, enquanto alguns trabalhadores estão reparando a barragem, outras pessoas estão espalhadas pegando os peixes da forma que podem. E podemos ver inúmeros exemplares se debatendo nas poças de lama. Algo realmente incrível.